Perguntaram aqui, por que todo mundo que passou pelo pânico e perguntado depois falou que não gostava tanto do Edu? Ah, aí é uma coisa do mundo. Ah, tá, tá, tá. Algumas pessoas, né? Não, é meio estranho porque na galera, a galera quando tá lá trabalhando... Não tinha isso. Não tinha isso. E o Edu era o cara mais adorável, porque todo mundo... Era o cara das ideias, o maluco, era o cara que conversava com todo mundo e todo mundo queria estar perto dele. O Duro é o programa acabar e ele virar o cara mais odiado. Mas aqui, Mandíbula, eu acho que foi meio a meio, cara. Teve gente que falou bem dele. Eu acho, cara, que era aquilo que eu já falei, cara. Eu acho que o Edu é carioca. O Edu é do Rio de Janeiro, da galera do Rio de Janeiro. E aqui é uma diversidade. Quando você vem pra cá... O Paulinho também. Assim como eu vou pra lá. Ah, quando eu vou pra lá, eu fico meio perdido. Eu tenho que me defender de alguma forma. Não sei, pode ser isso. A galera era muito intensa também. E era uma galera que às vezes pegava pilha, né? De certas coisas. E tinha uma certa competitividade de quadro, qual que vai pro ar. Devia ter um bom, certo? Não sei. Mas eu já senti aqui... Muita gente falou bem dele também. Acho que é uma coisa de percepção mesmo. E aí, Gui? Aqueles negócios... Cara, você tem um pouco do momento, né? Mas não tinha muita convivência com o Edu. E uma coisa que não dá pra contestar... Ninguém me fez mal no pânico. Não, e uma coisa que não dá pra contestar do Edu é que ele é bom pra caralho, né? Sim. Não é? Uma puta referência desse humor. Muita coisa de... Cara, ele tem humor físico, né? Ele tinha uma coisa de... Cara, era uma coisa muito... Físico, circense... Circense, né? Era um cara... Um cara que tinha bastante referência. Não, e ele levava o constrangimento até o final, cara. Com ele mesmo ou com os outros. E segurava aquilo de uma forma que eu achava muito foda, cara. Sim, genial. Não é? Muitas coisas geniais mesmo. É, cara. Eu acho ele genial mesmo. Até hoje eu acho ele muito. Agora... Bora da curva, assim. Agora, eu vi até um bate-papo dele do Carioca, né? Vi, vi. É que agora a galera... Agora... A galera fica falando em podcast, né? Aí foi o Carioca lá e o Edu falando... Ficou o Bola falando... E o Bola ficou puto porque o Carioca não defendeu ele. Falei, caralho! Eu falei, cara, resolve isso no telefone, cara. Que fica abrindo pra galera. Um fala no canal do outro. Não, porque o cara é safado. O cara é um cuzão. O outro também é um cara mentiroso. É o Paulinho Serra falando... Ah, é? O Paulinho Serra também já falou. A galera só se comunica agora por podcast. É. E mal, né? Seus cuzão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri